O que é que é? Tudo bem ou o quê? Bem-vindos ao canal, eu sou o Mocas e este é o segundo episódio de The Forest. Como podem ver, já é de manhã, depois do nosso último episódio onde ficámos aqui à noite. E... até ver... tudo mais? Tudo seguro? What the fuck? E vamos ver então como é que nos corre aqui o terceiro dia aqui na ilha. Até agora tudo calmo. Eu estive a pesquisar na internet e fiquei a saber que aqueles nossos amigos que vieram aí fazermos aquela visita são canibais, ou assim naquela? Canibais pessoal! E vêm sempre atrás de nós para nos matar, pelo que eu estive a ver na internet. Basicamente é assim, eles vêm atrás de nós para nos fazer a folha de tempos a tempos. Há tribos espalhadas aqui pela ilha toda e eles querem nos matar. Pronto, estamos apresentados. E é isto que eu tenho aqui para mim. Vamos lá, tenho aqui beira a aguinha. E... What the fuck, meu? Mas eu sempre venho aqui que caio. Vamos pesquisar aqui mais da ilha. Como é que será que eu faço para apanhar estes manuais? Vamos tentar ir à pesca. Lá àquele... Àquele lago é da Grande. E continuar aqui o tempo um bocado manhoso na ilha. Vamos tentar construir aqui qualquer coisa engraçada. Para nos ajudar. Fora estes shelters aqui. Já tenho uma tree... E uma tree house, meu! Lá em cima, meu! Vou lançar as árvores um gajo e aí fica muito mais seguro, claro. Mas neste momento, se calhar precisamos aqui de alguma coisa para guardar as cenas. Eu gostava e era mesmo é de... Weapons, ok. Preciso de corda. Fire torch. Já temos. One rock with rope and one stick. Mas o preciso é de corda, meu! Bem. Vamos à pesquisa. Vamos à aventura, pessoal. Folhas. Dá para fazer aquelas cenas. Ah, já não posso... Se calhar vou é fazer aquelas cenas storage para começar a guardar boas cenas. E depois fazer... O que é isto? Isto não interessa. As cadeiras dos aviões ainda vêm até aqui, meu. Vejam bem. Vejam bem. O que é isto? Que calhar não. Isto parece que tem uma mochila, meu. Bem. Como eu estava a dizer, people. Tentar começar a fazer, estou aqui, aquelas cenas de storage para começar a guardar, tipo, os troncos mais fininhos. Os troncos grandes. Para começar aqui a construir... Este, pá, este sítio parece mesmo bacana aqui, meu. O sítio aqui é fixe, como eu disse no outro vídeo. Já temos aí água. Ora. Traps. Pô, isto, uma trap de animal. Ai, explosive wire trap é lindo, meu. Para quando os gajos vierem cá a visitar-me à noite. Eu tenho isto tudo. Não, não tenho. Falta-me isto aqui. Advanced traps. Deadfall trap. Happy birthday trap. Isto é muito bom, meu. Bem. Nose trap. Para pendurar os gajos de cabeça para baixo. Bem. Então, o objetivo agora é... Vamos lá. Com calma. Uma coisa cada vez aqui. Stick holder. Certo? Não estou enganado. Para guardarmos... Os sticks. Aqui. Não estou enganado. É isto mesmo, não é? Ya. Ya. Ora, aí está. Para... Exatamente. Ya. Stick holder, está feito. Agora. Log holder. 16... Destes pequeninos, assim. Ok. Toma lá. Ia rezar para que os gajos não apareçam aí. É só destes fininhos que eu preciso. Estou a ficar com fome. Então, o que é que tenho aqui para comer? Uma destas barras. Eu não gosto muito de as costas para ali, porque aparecem ali aqueles macacos. Meu fónix. Ok. Pronto. Não consigo apanhar mais. Olha para isto, people. Não se existe em limite. Não interessa. Todos os fininhos, eu vou acabar com eles agora. Ver se construo aqui uma barreira à volta, para eles não me aparecerem aí. Já tenho aqui luminosidade, coisa que eu não tinha. Os bambis. São amistosos. Faço bem, não fogem de mim. Nada haver um dia que eu vou ter que os caçar, né? Para comer. Vamos ver. Pá, este jogo parece-me estar brutalíssimo. Bem. Então, deixa-me lá ver. Se eu já consegui construir daquela cena. Um log holder. Onde é que eu vou meter isso? Virar. Assim aqui. É isso mesmo. A gente vai fazer uma... Uma casa lá em cima nas árvores, pessoal. Isso é que vai ser brutal. Para assim, tipo lá em cima. Agora. Pá, este tempo manhoso aqui nesta ilha. Nouveiro mesmo. Que cai, mano? Timber again. Lá vai árvores. Ok. Fico dos pequeninos. Estava a tirar dos grandes. Deixa-me mandar uma das grandes. Eu vou começar aqui a construir uma clareira. Acho que começamos a ter mais espaço. Não tenho muita energia. Deixa-me lá ver assim. Construir uma lança. Porque eu vi. Acho que dá para cansar os peixes com uma lança. Construir uma lança. Porque eu vi. Acho que dá para cansar os peixes com uma lança. Vamos lá cá. Vou guardar isto aqui. Bem, isto às vezes perde-se mesmo por aqui. Isto não sei se tem limite de troncos para se meter ali. Deve ter, né? Deve ter, né? Quer dizer, quando eu quase precisava, não achava. Agora. Há aqui bois. Fico construir uma cena para guardar calhaus. Isto não dá para partir mais do que disto aqui? Não. Ok. Deixa-me lá ver. Deixa-me lá ver. Não dá para reposicionar estes. Não. Não dá. Rock Holder. É isto. Este Lock Sled. É para nós podermos andar com ele. Podermos transportar mais cenas destas. Mas é isto, não é? Eu também preciso. Já agora, para os calhaus. Os calhaus. Assim aqui. Tudo muito junto. Também não faz sentido. Bem. Ora bem. E assim. Oh yeah. Calhaus. Vamos lá me puxar mais. É só para as cenas ali a voar, meu. Mais. Para aqui. Pá. Aqui se ainda estão de um jeito por causa da sombra. Também para não deixar assim tão exposto. Mais um. Um. E é o homem das obras. Assim conseguimos correr com isto ao ombro. O rato está a falhar, ou o quê? Boa. Oh fuck. 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 O que é isto? Vou morrer. Basaram? Onde é que as caras vêm? De onde é que eles vieram? Apanhei-os. Tu és é maluco. O que é isto? Onde é que eles vieram? Fónix. Não há armadilhas? Olha o gajo! O que é que és? Sai daqui! Eles estão ali. Estão à minha espera. Fónix. Fecha-te! Eu estou a ouvi-los, meu. Andem cá, deixa lá. Oh! Anda lá! Anda lá! Eu estou a destruir as minhas chenas, meu. Olha! Matei o gajo! Anda cá! É não há! Pois é. Então... Estou com fome. O meu gajo está com fome. Anda cá! Anda lá! Anda lá! Não me quero afastar daqui, meu. Eu tenho construído aquelas chenas para os gasteirem-me. Eles querem-me comer tudo, meu. Literalmente. Anda lá! Preciso de uma arma. Preciso de comida. Eu estou a gastar as minhas barras todas. Energia também. Olá. Anda. Ui, eu vou morrer. Não, 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 não. Morri. What the fuck? What the f**k é isto, meu? A sério, baza. E um bocadinho, chaval. Então, meu, mas... Oh my god. Onde é que eu estou? Acende o esquerdo, mano. Uma corda. Olha a corda! Agora! Onde é que eu estou, chaval? Preciso de... Low energy. Estou no acampamento dos gajos. Espera aí. Energy. E há alguma coisa para comer. Energy. E para ir para comer, meu? Tem nada para comer. Ah, não. Comida. Eu preciso de comida. Os gajos apanharam-me. Já trouxeram-me para aqui, meu. Ali há uma corda. Eu não sei onde é que eles estão, meu. Ai, eu tenho corda. Já tenho um arco e flecha a seguir, se for preciso. Onde é que é a minha casa? Eu não sei onde é que estou, pessoal. É para ali. Assim vou ficar a saber se eu estou longe ou perto da minha... Do meu acampamento, meu. Ai, é que um cacete, meu. Trouxeram-me para ali. Queriam-me matar. Não, eu quero é aqueles cogumelos. Isto, não. E já eles vieram... Já sabem onde é que eu estou, meu. A água não presta, é isso? Não fico sempre sem perceber. Tem pouca energia. Se eles vierem outra vez, estou lixado. É aqui. Elf, não. É isto. Man. Oh, man. Oh, man. Preciso de comer qualquer coisa. Aquilo... Pá, vêm aqueles cogumelos, meu. Não dá a calhar os seus gajos assim. Eu estava ali na minha. Eu não estava a chatear ninguém. Nem sequer fui atrás do meu puto ainda. Tanta coisa, ainda não fui atrás do miúdo que foi raptado. Preciso é de comer, meu. Preciso de saber. Bem, eles estão bem longe do meu acampamento, meu. Como é que eles vieram comigo, meu? Será que os cogumelos estão sempre mais perto lá daquele... Da água, daquele... Daquele lago, meu. Fone, eu estava lá na minha, a fazer as minhas cenas. E eles vieram ao meu encontro, meu. E eu... Ainda despachei um... Com partes de corpo daquele gajo. E eu, se calhar, já consigo fazer... Fazer aquelas cenas. Tipo, espantar-lhes para espantar os gajos. E... E os gajos estavam a destruir as minhas cenas, meu. Eu estou estupefacto com isto, meu. Destruíram... Sai daqui. Destruíram... Estavam a tentar destruir... Não vem atrás de mim, por não. Tentar destruir o meu acampamento, meu. Eu vou logo uma machadada na carola. Bem, eu... Isto é enorme. Esta ilha é enorme, chaval. Temos que equipar... Temos que nos equipar bem. E temos que vir à exploração, não é? Temos que vir à exploração disto tudo. Ah... Mas bem equipados, não é? Assim, à toa. Só com o machadinho, não é? Aí anda, eles... Tipo, levaram... Eu nem sei para onde, meu. Medo. Cogumelos, não há. Estão mesmo a ficar cheio de fome. Oi. Panela. Oi. Um flare. Que boé das cenas, meu. Oh f**k. Oh f**k, oh f**k. Eu estou aqui. Eu estou chegando a fome. Tem nada que merece? Rapid. Eu estou aqui, meu. Iá, destarete com isso. Onde está a minha casa? Rápido, onde está a minha casa? É para ali. Eu estou até nada para comer. Vou morrer. Eu estou por trás de mim, meu. O que é isto? O que é isto? Boa. Boa, boa, boa. Malas. Rápido, quer comer. Rápido, não preciso de comida. Isso, 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 isso. Rápido, rápido. Boa. Como é que eles estão? Mas não interessa. Chocolate, é isto que nós queremos. Enquanto não conseguimos caçar peixe nem animais. Eles vêm aí outra vez, mas tenho a certeza. Vou abrir estas malas todas e vou azar. E eles aparecem do nada, meu. Boé de pássaros, meu. Eles aparecem do nada, meu. Não. Pois, esta água não me faz bem, não. Já percebi. A água tem que ser cozida, ou aquecida, boiled. Fonics, meu. Os gajos mandam... Onde está sempre comigo, meu. Isto é enorme, meu. Isto é enorme. Olha lá onde é que eles me levaram, meu. Volaram lá para os confins do mundo, que era a minha casinha. Ora, aí está ela. Eles vieram daqui. Ok, ok. Já tenho mais ou menos a questão. Estão para ali. Lá está. Da primeira vez que eles apareceram, também foi daqui. Está aqui o outro gajo morto? Está. Então, espera aí. Que é partir o gajo aos pecados. Que é para poder fazer aquelas cenas para espantar. Para espantar o gajo, os gajos. O que é que vem aqui para apanhar? O que é que vem aqui para apanhar? Ah, é aqui para reparar? É isso? Não, sai. Não, meu. Corta o gajo. Isso. É isso. Cortar o gajo, então é mais? Espera aí. Oh, uma perna. Oh, outra perna. Estou feito... Um grande... Psycho. Isto era tipo chef? Sei lá, tinha ali esta cena na cabeça? Ok, ok, ok. Já chega-se. Antes que escureça. Como é que é? É isto? Simples fg. Small fg. Como é que eu faço isto? É daqui que eles vêm. Eu nem sei como é que isto se faz. É assim? Virado para eles? Como é que isto vira para eles? Assim? Ah não, são três cabeças. Eu não tenho três cabeças. Não, não. Esta. Simples fg. Simples fg. Com a cabeça do gajo aqui. Rocks. Eu roxo tenho aqui. Olha. Wtf. Acei um pássaro sem querer. Isto já não era para pegar fogo. Ou é? Não sei. Whatever. Nem quer saber. Uma gaja. Não, 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 não. Eles não fazem barulho nenhum, meu. Está bem, está. Fuck death. Eu já tenho uma... Eu já tenho... Baza daqui, meu. Baza daqui. Matei a gaja. Eles vão vir por vingança. Mas olha, não quer saber. E eu estou feito psico. Vou lá. Eu não vou dizer mais nada, meu. É fg só de armas? Certo? Não, não tenho tantos braços. Olha que celesticas aqui. Pessoal, eu nem vou dizer nada. Eu estou em estado de choque ainda. Que este pessoal vê-me a dizer da cara podre. Não, quero armas. Armas. Weapons. É isto eu quero. Portanto. Stick. With cloth. And rope. Ok. Um stick. Outra parte. Não. Um stick. Um cloth. And rope. Boa. Bam. É isto mesmo que nós queremos. Tem agora... Stick with five feathers. Ok. Penas. Nós temos penas. Não. Boa. Sério. Boa. Não podemos esquecer daquilo. Ora ok. Stick. Tentam as penas que nós andamos a apanhar mesmo. Aqui. Boa. Só tenho duas. setas. Não tenho setas. Preciso de penas. Não corremos penas. Bem. Não interessa. Equipar isto. Mas pronto pessoal. Se calhar ficamos por aqui. Hoje. Para isto também não ficar muito grande. Eu vou salvar isto e vou slipá-las. Mas antes disso. Vou acender aqui esta pecaria toda. Para eles não virem cá. Não sei se isto serve alguma coisa ou não. Isto aqui pega-se fogo. Ya. O meu cá está com fome again. Então. Estou com fome outra vez. Estou com fome outra vez. Como de manhã. Quando acordar. Isto está a ficar bravo pessoal. Estou aqui das formas. Espero que tenham gostado deste episódio pessoal. Espero que tenham gostado desta série. Este jogo está brutal. Eu ainda estou surreal. Os gajos levaram não sei para onde. Por acaso não me mataram. Vamos tentar descobrir mais isto. Eu vou tentar construir agora aqui uma base primeiro. Que me permite alguma sustentabilidade. Para depois eu conseguir ir mais longe. Com mais suplementos. Mesmo a nível de alimentação e de armas. Isto está-se a pagar muito rapidamente. Assim não gosto. What the fuck. Uma pena. Ok pessoal. Bem pessoal. Espero que tenham curtido. Portem-se bem. Bons jogos. Não se esqueçam do like pessoal. Não se esqueçam do comentário. Estou crítico do The Forest. Vamos lá pessoal. Bons jogos. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto